Descubra o caminho do lucro no mercado imobiliário. Chegou a hora de transformar seus investimentos em verdadeiros retornos financeiros. Apresentamos 10 projetos inovadores de imóveis compactos, acompanhados por 4 bônus entre eles 10 videoaulas revelando passo a passo para o sucesso com kitnets na construção civil. Invista inteligentemente. Se você busca resultados reais, lucro certo e investimentos inteligentes, esta é a oportunidade que você esperava. E aí pessoal, Bender aqui com mais um vídeo, mais um projeto, mais um empreendimento. Investimento em 20 kitnets que vão render, até 15 mil todos os meses. Ô beleza, ô glória. Para melhorar a qualidade de vida, ter mais tempo e uma vida mais suave. Mais dinheiro para uma vida mais abundante. Para estar no comando, não é pessoal? E o mais incrível é que tudo começa com essa kitnet simples e fácil de fazer. Kitnetzinha econômica que tu faz com até uns 30 mil. Olha como é tranquilo de fazer, a começar aqui pelo piso. Mais duas paredes de 20 centímetros de espessura que definem as laterais da kitnet. E aqui nos fundos, essa parede que forma a peitoril de 1 metro de altura. Criando esse vão, onde haverá uma janela de 1,20 de largura por 1,10 de altura, com folhas de correr. Com o devido fechamento e acabamento aqui em cima, com a altura final de parede de 2,60 metros. E na continuação, o peitoril é de 1,60 de altura. Criando mais um vão de janela, dessa vez para uma janela de 60 de largura por 50 de altura. Novamente com fechamento, mais acabamento aqui acima da janela. E tem essa parede divisória aqui nessa parte, que vai dividir e separar o quarto à esquerda, do banheiro que está à direita. Com a porta do quarto, medindo 70 de largura por 2,10 de altura. E a porta do banheiro, que mede 60 de largura por 2,10 metros de altura. Vem ver aqui dentro do banheiro esse detalhe conhecido como o shaft. Isso porque a intenção é ter mais kitnets acima no próximo andar. E assim, o encanamento de cima coincide com o de baixo, seguindo numa mesma prumada. Organizando e facilitando, além de economizar em tubos. Voltando aqui para a frente da kitnet, tem parede de 1 metro de altura novamente, formando o peitoril. Criando alguns vãos aqui na frente da parede frontal da kitnet. Para uma, duas janelas de 1 metro de largura por 1,10 de altura, ambas de correr. Com fechamento e acabamento que, por sua vez, definem o vão da porta de entrada. Porta essa com 80 centímetros de largura, que abre dessa forma. E aqui tem essa reentrância, criando esse espaço que já veremos o que é. Tem mais detalhes importantes a destacar, como por exemplo, o piso. Que é cerâmico. BBB. Bom, bonito e barato. Com o acabamento no capricho, proporcionado por esse rodapé. Que agrega valor e demonstra que kitnet não é para ter luxo. Mas capricho, né meus amigos? O capricho anda lado a lado com o comprometimento. É primo e irmão da dedicação e fruto do amor. E isso qualifica, ao ponto de merecer valores de aluguel mais generosos. Aqui é o banheiro como vimos, com paredes revestidas de azulejo. Com esse detalhe trivial, mas que muitas e muitas vezes passa abatido. Que é esse desnível de menos 5 centímetros referente à área molhada aqui no chuveiro. Como já dissemos, é o capricho em cada detalhe que vai melhorando a kitnet. Soluções que agregam valor, afetando minimamente nos custos da obra. Tem também revestimento de azulejo nessa outra parede referente à cozinha logo mais. Inclusive, daria para revestir essa parte aqui, na sequência. Tudo isso revestido de azulejo. Olha que legal. Até porque não te falei, mas digo agora, que aqui vai ser uma lavanderia. Além do que, dá um toque interessante e estético aqui na fachada. Vai ficar bonito depois, quando fizermos mais kitnets ao lado e acima. Mas antes, vamos ver aqui dentro como mobiliar a kitnet. Para se orientar, dá uma olhada na planta baixa com medidas da kitnet antes de mais nada. Começando aqui com essa bancada divisória, separando parcialmente sala e cozinha. E tem duas banquetas, afinal, é mesa de refeições também. A sala começa com um sofá de dois lugares, mais rack com TV à frente. E ainda sobrou espaço para uma bancada de trabalho e estudos ao lado. E mais um móvel de apoio ou mesa de canto ao lado do sofá. No outro lado, que é a cozinha, tem essa bancada com pia. E a geladeira ao lado. Também tem espaço de fogão. E mais um lugar para colocar forno ou micro-ondas. Formando, no geral, essa área conjugada e social da kitnet. Com o banheiro aqui no canto superior dos fundos, formado por lavatório, vaso sanitário e chuveiro ao lado. Restando essa parte para o quarto, que é separado. Formado por cama de casal. Mais guarda-roupas nessa parte. Ainda tem espaço para televisão na frente da cama, se quiser. E temos aquele espaço frontal que falamos e vimos, onde farei área de serviços. A começar aqui por reservatório e abrigo de gás que fica fora da kitnet. Com espaço ao lado de lavanderia, onde coloquei uma máquina de lavar roupas. Mas pode ser máquina de lavar e secar. Pode ser um tanque. Ou pode deixar para que o inquilino decida. Com essa parte frontal, definimos e de fato finalizamos a kitnet por fora e por dentro. Dá uma olhada nos espaços, proporções e se te parece funcional e agradável. Kitnet boa para fazer, porque é simples, o que a torna fácil e econômica. Você vai fazer essa bichinha aí com 30 mil aproximadamente. Claro que usando material popular. Além de saber gerenciar bem a obra. Mas a situação aqui é a seguinte. Temos não só uma, mas duas, três, quatro kitnets. Cinco, seis, sete, oito kitnets por andar. Com essa escada no centro, interligando os blocos do andar. Este que é o primeiro andar do prédio com oito kitnets. Implantado num terreno que mede nove metros de frente. Por quarenta e sete metros de profundidade. Lote que fechei com um muro de um metro e oitenta de altura ao redor. Aqui é a frente do terreno, sendo que aqui, entrada de pessoas por esse portão. Repara que ao lado tem caixas de correspondência. E voltando, esse bloco mais ao centro é destinado para entradas de água e luz das kitnets de forma individual. Com mais o portão, esse de correr, destinado à entrada das motocicletas. Internamente, o terreno conta com trajeto para pessoas acessarem as kitnets. E o trajeto para as motos, que também dá acesso aos estacionamentos. Tudo feito de piso intertravado e brita, que são parcialmente permeável e permeável, respectivamente. Concluindo, esse que é apenas o primeiro andar do prédio. E como podemos ver agora, tem um segundo andar acima deste. Exatamente igual, com mais oito kitnets. Com área de escada e quatro kitnets em cada lado. E acima, um terceiro andar, meus amigos. Que mantém a escada centralizada. Porém, dessa feita, apenas com quatro kitnets na parte dos fundos do prédio. Isso por questões legais e normas da cidade. E por isso, já podemos fechar com laje a parte da frente do prédio com dois andares. Enquanto nos fundos, temos o terceiro andar e fechamos aqui mais acima. Totalizando agora as vinte kitnets do prédio. Encerrando acima, com telhado e platibanda, mais os abrigos de reservatórios de água. E se você reparar, vai ver que ainda não tem corredor de acesso nos andares de cima. Isso também tem a ver com questões legais e regras da cidade que, nessa situação, onde temos a divisa com o terreno vizinho desse lado. E por isso, numa pré-análise na prefeitura, aprovou-se aqui corredor de metal. Que não faz parte da estrutura e nem da parte de alvenaria da obra. Pois são colocados posteriormente, tornando-se assim adendo à obra. Onde sugiro que as placas dos pisantes sejam perfuradas com microfuros. Que permitem a passagem de luz e ar. Porém, sem permitir que quem está abaixo, veja a pessoa passando acima. Com mais esses ajustes que foi trocar portas e janelas de madeira por ferro. Mais esse detalhe no reboco, na fachada e outras partes do prédio. Resultando nessa maravilha de prédio, né pessoal? Olha que show! Aqui nos fundos, usei a mesma estrutura de metal, com placa perfurada, para fazer abrigo do ar-condicionado aqui. Prédio bonito, com 20 kitnets. Cada uma com sua vaga de estacionamento. Onde pretende-se alugar cada apartamento por R$ 750,00. Sendo que pode variar de local para local, podendo chegar nos R$ 600,00 ou até mesmo nos R$ 1.000,00. Proporcionando, nesse caso e situação, uma renda mensal de R$ 15.000,00. Assim como o valor do investimento, que também varia de acordo com o local. E também de acordo com o investidor. Sendo que, nesse caso, a estimativa é de pelo menos R$ 750.000,00 para realizar a obra. E se tudo der certo, galera, dá para recuperar todo o investimento em menos de 5 anos, para depois aproveitar tudo o que esse empreendimento barra investimento pode proporcionar. Era isso e até logo mais. E por favor, não esquece de deixar um likezão aí. Um abração para vocês. E por favor, não esquece de deixar um likezão aí. E por favor, não esquece de deixar um likezão.